Quando fala do artigo 11, em que há qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda, registro, atos pessoais, comunicações para provedores de conexão, de aplicações, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional. O que na prática, alguns que não queiram se submeter à legislação brasileira, certamente vão deixar de oferecer os serviços nos seus provedores de conteúdo para não terem qualquer tipo de risco de atentário na legislação brasileira. Esse tipo de colocação aqui, certamente vai inibir que o brasileiro tenha acesso. Um exemplo simples, de repente o Netflix pode não querer submeter à legislação brasileira e realmente pode não querer ofertar o serviço mais aqui. Algum pode optar. Então, existem situações que esse artigo, da forma como está escrito, pode atentar com a possibilidade do usuário. Eu vi algumas falácias aqui, falácias. Eu vi um dizendo que esse projeto tem apoio em todo mundo, mas eu não vejo uma legislação dessa em nenhum lugar do mundo. Os parlamentos das pessoas do mundo que apoiam esse projeto não votaram um projeto desse. Aliás, eu quero dizer que eu apoio esse projeto na íntegra, deputado Molon, para ser votado no Congresso dos Estados Unidos, no Congresso da França, no Congresso da Alemanha, mas não no Congresso Brasileiro, nessa íntegra. Lá eu apoio, que certamente vai prejudicar a internet deles, não vai prejudicar a nossa. O deputado Eduardo Cunha questionou, e já caminho para a conclusão, presidente, questionou o artigo 11. Vejam, o artigo 11 diz o seguinte, a empresa que está instalada no Brasil, e que exerce atividade econômica no Brasil, não pode se negar a cumprir a lei brasileira. É isso. Como é possível que uma empresa se estabeleça aqui, ofereça serviços, gere empregos, mas ganhe dinheiro aqui e diga, não, não vou cumprir a legislação brasileira, porque a minha matriz está em outro país, e os dados são guardados pela minha matriz em outro país. Isso não é aceitável. Independente da discussão de data center, que é outra discussão, essa discussão sobre a aplicação da lei brasileira deve unir a todos. Aqui não deve ter partido nenhum contra, espero. Porque isso significaria dizer que a empresa pode se estabelecer aqui, ganhar dinheiro no Brasil, vai cumprir a lei brasileira se quiser. Essa não é uma postura de uma ação soberana, é postura de colônia.